Olá, sejam bem-vindos ao canal Gopério. Nessa semana nós vamos discutir as indicações para a técnica flapless de recobrimento radicular. Nós vemos que ela está muito difundida atualmente e nós não vamos a ter a técnica em si, mas sim determinar um diagnóstico correto para que você, quando utilizar essa técnica, obtenha o seu sucesso clínico desejado. Novamente, bem-vindo ao Gopério. Discutindo então sobre as indicações da técnica flapless, eu acho que eu tive uma experiência de vários alunos que estão tentando essa técnica e não estão tendo sucesso. E isso, eu vou direto ao assunto, são vídeos curtos do Gopério, que está muito relacionado a esses casos que não estão tendo sucesso ao fundo do vestíbulo, ou seja, a tensão do retalho. Essa tensão do retalho são casos assim como esse, em que mesmo desconsiderando o freio, você tentar fazer uma técnica flapless com vestíbulo e uma musculatura de mucosa dessa, é muito difícil sem você fazer algumas incisões verticais. A função de uma incisão vertical, ela é realmente de soltar o tecido, certo? Quando você tem um vestíbulo mais longo e você tem mais tecido seratinizado, talvez você tenha mais um acesso melhor a fazer esse tipo de técnica, no qual eu acho, na linha de textilidade, na linha de aprendizado, uma das mais sensíveis, tá? Eu sempre gosto de juntar os estudos clássicos com os estudos novos, certo? A minha base é uma, a gente diz, a odontologia, é perontia, perdão, de raiz, mas a gente está sempre se atualizando nas publicações mais novas, através do PAN-MED e a biblioteca da Universidade da Pensilvânia. Então, eu coletei aqui um estudo de 2020, certo? Da equipe muito clássica, tem o Cairo, que fez a classificação da Academia Americana de Peridontia, o Pini Prat e o Cortellini, que são grandes nomes na mucos gengival, e ele mostra que retalhos com tensão nos resultados deles, você pode estar aqui a referência para você desminuciar melhor ele, 78% de recobrimento com tensão e sem tensão nós temos 87%, certo? Então, assim, por exemplo, um caso desse que cheguei na minha clínica, eu poderia resolver com FLEPS, eu poderia resolver com FLEPS, certo? Eu tenho um fundo de vestíbulo, apesar de eu ter alguns freios, tal, mas eu não vejo tanto agravamento em fazer um retalho, tá? A primeira parte, assim, é sempre a descontaminação sem o retalho, né? Para você descontaminar a raiz exposta, não a raiz sub-gengival, que talvez tenha uma inserção conjuntiva ou uma inserção epitelial, né? Eu já aproveitei, já fiz uma frenectomia, mas a vantagem que eu vejo muito em fazer o retalho é que você tem esse tipo de soltura do retalho. Quando você coloca ele em posição, sem soltura, ele fica no local que você quer, avançado, certo? Eu não tenho necessidade de usar solturas especiais, tudo para manter esse retalho no local, tudo bem? Então, aqui foi feito o retalho total. A gente já vai falar sobre o retalho total. Se, nossa, você está expondo osso, você vai ter mais reabsorção óssea, nós vamos entrar nos fundamentos da periodontia, que elas não são esquecidas, elas estão nas bibliotecas, e elas mostram quais são os resultados de retalhos parciais e totais. Eu fiz uma técnica que é técnica, hoje, pela Academia Americana de Periodontia e Europeia, o uso de proteína derivada de esmalte, né? E ou com conjuntivo com o avanço, como sendo a padrão ouro, certo? São recessões classe 3, certo? Então, a gente não vai conseguir aquele recobrimento total, mas eu fiquei muito satisfeito, um mês depois, a paciente de fora, eu tenho certeza que esse zente gengival está muito melhorado, em ter feito uma cirurgia de retalho em vez de uma cirurgia flapless, tudo bem? Quando a gente olha a literatura clássica, aqui eu tenho essa biblioteca, a biblioteca aqui do meu instituto, na verdade ela é minha, eu tenho acesso, e eu tenho a biblioteca de quase todas as áreas da periodontia em relação à literatura clássica, ou literas antigas, na área de periodontia. Esse é um estudo de Café, que está ali, e esse é um estudo muito interessante. Ele fez aqui, o Café, ele foi, na verdade, até um seguidor do famoso livro do Glickman, né? Aí ele passou a ter a autoria de um outro livro, e, perdão, esse não é o Café, esse é o Carranza, o Café. O Café, ele ficou na Califórnia, foi para Houston, extremamente competente, ele mostrou aqui, em primatas, que fazendo enchente de gival livre, com ou sem atirar de periódico, ou seja, deixando aquela cama de tecido parcial ou o osso, tinha o mesmo efeito. Ou seja, isso hoje a gente pensa, nossa, você fazer um EGL, abrir, deixar o osso exposto, colocar o EGL funciona? Sim, funciona. É que talvez a gente tenha tendência, até eu tenho, né? E a gente esquecer aqueles artigos antigos, assim, que já mostram isso. Quando nós conversamos sobre, e eu converso muito com meus alunos, sobre retalhos totais e parciais. E aí que entra também uma parte da tua indicação da técnica Flapless. Esse estudo é um estudo clássico, tá? É um estudo feito no estado de Illinois, tá? É um estudo feito em que, qual que era a média de reabsorção de um retalho total e parcial? Se a gente pensar, o parcial não tem exposição de osso, ele vai ter menos reabsorção. E o total não, ele está exposto ao ambiente. Na verdade, eles, Ramford, muitos outros depois, mostraram que retalhos totais, eles têm a tendência a ter menos reabsorção óssea. E a especulação vem no seguinte, quando você disseca um tecido, você transforma ele em uma área inflamatória. Essa área inflamatória produz macrófagos, que são agentes, que são as células que podem se diferenciar, ou homonócitos, que são células que podem diferenciar em osteoclastos. Então, quanto mais cortes em mucosa se faz, maior o processo inflamatório e essas células do retalho fazem com que tenha mais reabsorção óssea. Então, há um mito de dizer que você está usando um retalho parcial para fazer uma proteção de reabsorção óssea é falsa. Ele fez com guias, esse foi o estudo que não teria nem, acho que nem teria aceitação em código ético, porque eles fizeram a reabertura desses pacientes para ver o nível ósseo, através de guias. Tudo bem? Então, quando você olha um caso desse, e se você, por exemplo, foi treinado na técnica flapless somente, se você tentar puxar esse tecido aqui, fizer o seu envelope, como eu disse no início da apresentação, eu não vou entrar na parte técnica, e tentar puxar esse tecido para cá, a tensão desse tecido vai fazer com que você não tenha sucesso. O que aconteceu aqui? Aqui usa-se um retalho pediculado, o tecido está do lado, usado com uma proteína derivada de esmalte, e aqui você tem um resultado que eu acho espetacular, certo? Não foi usado tecido autógeno, foi uma cirurgia relativamente pouco invasiva, com resultados espetaculares, até mesmo com o controle de placa do paciente não sendo tão agradável. Quando nós temos um caso que tem vestíbulo e um freio, você tem tecido fino, eu, aos iniciantes, eu indico não fazer a técnica flapless, eu indico fazer em dois estágios, tiro o freio, às vezes até faz um EGL aqui, aumenta, e depois avança. Nesse caso, o que eu fiz foi, eu removi o freio, eu fiz a técnica flapless, coloquei o conjuntivo, e fiz tudo ao mesmo tempo, e ao decorrer do tempo, eu tive meu sucesso, e a queratinização vem pelos estudos de Cary, que é a queratinização do tecido subepitelial em relação à mucosa, ou seja, o epitélio que está no local. E eu aumentei o fundo de vestíbulo e consegui meu recobrimento. Agora, esse é um caso que se você iniciar a tua técnica flapless com um tecido fino desse, com um vestíbulo delicado, freios envolvidos, é capaz de você não ter tanto sucesso, meus queridos. Então, para cada tipo de defeito, você tem vertentes diferentes de cirurgia, certo? Um caso é que eu fui dar um curso fora de Curitiba, e essa acho que foi até uma luna do curso que pediu para resolver esse caso. Se eu fosse indicar somente o flapless, entraríamos no mesmo problema. O que eu fiz aqui foi uma técnica dupla propila, infelizmente foi um caso que não foi fotografado, eu fiz uma técnica italiana, ela é modificada com um conjuntivo, mas olha, nós tivemos assim a remoção do freio, não usamos a técnica flaps e tivemos um resultado, um resultado bom, certo? Aqui está o antes e depois, tá? E aqui vem aquelas indicações e o flaps é bom. Olha só, fundo de vestíbulo bom, tecido espesso, você consegue fazer o teu deslocamento, consegue colocar o teu conjuntivo, eu sei, eu não vou entrar no mérito se é conjuntivo de epitelizado ou conjuntivo de Lange e Langer, tá? Eu tenho minhas preferências, outros têm outras, tá? Esse é um caso fornecido para mim pelo doutor Neiva, tá? Mas você veja a quantidade de tecido conjuntivo exposto, eu tive uma conversa pessoalmente com o Presto Miller, ele disse que que na experiência dele 20% desse tecido pode ficar exposto, que você vai ter aquela vascularização, um tecido, olha como ele é espesso e você tem um resultado bom. Ou seja, a Tecnaflaps, nesse caso, foi bem indicada porque tinha um fundo e vestido bom, um tecido espesso e o resultado é esse que você quer na sua clínica, tá? Então, eu desejo, eu agradeço, nós vamos conversar futuramente sobre complicações, também em cirurgias plásticas de rivais e também perimplantares e eu fico aberto a questionamentos ou questões aí no canal e desejo vocês uma boa semana e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.